Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, eu saindo para uma pescaria aqui e vou falar com o meu cachorrinho aqui que eu estou indo pescar para vocês verem a reação dele, hein? Ô Spike, eu estou indo pescar! Bora! Bora, Spike! Olha o que já está, ó! Olha lá! Não dá tempo nem chamar o danado, porque ele já pula por dentro do carro! Vamos lá, vamos pescar! A alegria do Spike! Descer ali para a gente tentar pegar uns... as iscas! Vamos pegar uns camarões vivos aí, hein? Olha a quantidade! É muito camarãozinho! Nossa, ela tem demais! Os peixes aqui estão bem alimentados, tem camarão demais! Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Primeira jogada. Na primeira jogada, hein? Olha que cara linda. Linda demais, né? Tchau. Tchau, tchau. 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 Vixe. Olha a coloração desse peixinho galera, é linda demais né, muito linda. Então bicho bruto. Rapaz, olha que amarelo lindo, nossa, eu tinha desligado a filmadora, joguei um punhabe e camarão, desliguei a filmadora e joguei a isca, rapaz, mas deu-lhe uma puxada, eu perdi a arrancada desse peixe, foi um troço bonito hein, caramba, olha que pintura de peixe, coisa linda hein, na varinha telescópica é gostoso demais rapaz, vou soltar ele aqui, tá tudo liscando ó, deve ser cará, tá devagarinho né, cará o outro lado, não é nem bate-a-raso comigo, vou ferrar hein, cará, o outro lado, o outro lado, o outro lado bate-a-raso comigo, vou ferrar a tilápia, coisa chique hein galera. É só o que pescar numa represa e você nunca sabe o que vai entrar, uma hora entra cará, tilápia, tucunaré, tem traíra, tem morobar, tem piaba, tem carababuna né, osca. ó, tilapia pequena aqui hein, sai agora, tá bom demais hein. Galera, eu não conheço uma isca melhor do que essa pra se pescar com varinha telescópica, fazer uma pescaria com isca viva, pra mim a melhor isca disparado que existe, pra pescar tucunaré da nossa região né, tilápia, cará, traíra, é simplesmente a melhor isca. Camarãozinho, micro camarão eu chamo né, camarão iu, você tem que escatar o rabinho aqui pra manter ele vivo ó, a isca viva chama mais a atenção do predador. Essedon sempre quer dizer coiffer sabe o rabino Let Man 2016 até ela. Caralão С수�oba크, e aí cube tem. Norte não está já eu, em respiração e suplicação, a gravidade caminhada na BRIDA, Está sempre fecha a gravidade nunca tá por mim pelo amor. Mas nós somos um boot ra mesmo no equipamento. Olha quem é agora, senhorita traíra, não estou dizendo que esse camarãozinho pega de tudo, esse camarão pega tudo velho. Olha a paradinha ali, olha que eu não tenho esse não, o tucunarelli você segura ele firme, ele não se acorde, agora traíra, ela dá uma que está quietinha, ela lisa, sai da mão da gente, não, aí o anzol entrou da garateia, o Sérgio fiquei com medo que ele tem para tirar depois, ela deu outra sacudida, que o anzol soltou, eu senti o anzol rasgando de volta, rapaz, eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos com a minha mão fechada assim, o sangue pingando e minha filha do lado, papai, está doendo, está doendo, e eu estou marcado. E quando você tem que tirar na marra, eu já tirei umas 2 ou 3 dias na marra, bravo. O peixe é esse? Tucunarelli. Tucunarelli. Vai traíra? Tucunarelli. Eu já vi lá, cara dele. Perdi a puxada, igual lá de lá, eu estava lá de lá, mas deu uma arrancada no tucunarelli. Bem, quando o ferro no meizinho ali, bicho, não escapou ali fácil não. A beçola de cima já era. Olha aí, peguei agora o presente do meu amigo, Zeca. E aí, Zeca. E aí, galera. É nóis. Lembra do meu caiaque caimã, galera? Foi eu que comprei, hein? Está com ele, hein? E dá sorte, hein? Eu peguei peixe com ele, hein? Pegou, Zeca. Peguei já. Nós temos que marcar pescaria, né? Tem que marcar mesmo, Sérgio. A gente fala que vai marcar, mas nunca marca. Mas a gente vai marcar com fã em vida. Então bora amanhã, pronto. Bora amanhã para Minas Gerais. Nossa, quem dera? Eu parei que... Eu só parei aqui quando eu estou indo para a roça. Eu só parei mesmo por causa de você, mesmo que ele te dá para bater um papo. É isso aí. O segundo trabalho é... O terreno da tia dele. Propriedade particular. O lugar preservado é assim, né, Zeca? Tem muito peixe, né? Tem mesmo. E se ela abrir mão aqui e liberar? Ah, acaba tudo. Se deixar... Duas semanas não tem mais nada, né? Ixi! Fica nem a água, né? A gente leva até a água, imagina os peixes. É desse jeito. Por isso temos que preservar. Bonito isso daí. Tem a cor dele. Olha a coloração desse peixe. Pegou bem na sola dura de cima, ó. Então, quando pega ali... Não precisa ser um azol grande não, tá vendo? Menininha. Olha aí, ó. Amarelinho, o Kelberry. É? Marcelo. Tem um dia que eu fui lá, ó. Olha lá. Agora arregaçou, hein? Arregaçou, hein? É bruto, hein? É bruto. Minha nossa senhora, Bih. Segura, Seca. Caraca, velho. É amarelão de um quilo. Nossa! Não é muito grande não, parece. É, ruim de um cinto. Não é tão grande. O que eu peguei lá de lá era maior. Ah, mas é bonitão já, Seca. É um meio filho. Na presença do meu amigo Zeca, hein? Ei, Zeca. Beleza, hein? Esse é bonito. Zeca, tá me dando sorte aqui em animar, hein? É um dos peixes mais bonitos, né, Zeca? Que existe, né? Que existe, né? Com certeza. Com certeza aqui no Brasil. E um dos mais esportivos também, né? Exatamente. Esse da nossa região, ele não cresce muito não, que é o tal do Kelberry. É um amarelo, né? Famoso. Mais briga. Bastante. Mais briga. E é uma fêmea pelo jeito, né, Sérgio? Não tem... Fêmea. Essa é uma fêmea. Sua tia pediu pra guardar uns tucunaré, mas numa fêmea dessa aqui eu fico com dó de matar ela. Não é? Vamos soltar que produz de novo e pega mais. Depois você pede desculpa pra sua tia lá. Não. Vai simbora, garoto. E ela pode ser até a fêmea daqueles... Do cilhotinho. Do cilhotinho. Não, faz dó não. Daí cilhotinho é coisa estranha. Quer puxar um? Não, pode ficar. Puxa um aí, vai. Teve um cara lá que pergunta na área de quase três quilos, parece. Esses dias? Aquele dia que eu fui lá pescar foi... Aí, Zeca. Aí, Zeca. Olha. É bom, hein? É o parceiro do meu, Zeca. Rapaz, é bom demais, né? Na varinha é top demais, cara. Os caras falam, por que você vai pescar de varinha? Olha o prazer. Olha aí, Zeca. Deixa eu pedir o Zéca. Aí, galera. Aí, rapaz. Na presença do meu amigo Sérgio. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Beleza, Zeca. Parabéns, hein? Obrigado aí, Sérgio. Rapidinho você pegou um peixe, hein? Caramba. É outra fêmea. É outra fêmea. É outra fêmea. Vai lá pra vida, meu querido. Crescer pra nós te pegar quando tiver maior. Isso aí. Valeu, Zeca. Bom, galera. É isso aí. Vamos encerrar a pescaria por aqui. Na presença aqui do meu amigo Zeca. Ele chegou na hora que eu tava pescando aí. Deu até pra dar uma arriscada, né, Zeca? Arriscada. E a gente vai encerrar a pescaria, então, por aqui. Pescando aqui na represinha da tia dele. Que mora logo ali em cima. E agora, gente, nós vamos dar uma volta numa outra represa aí que ele conhece. E vamos tentar pegar uns peixes na superfície lá. Se sair algum peixe dessa pescaria, vai ficar pra outro vídeo, tá? Beleza? Até mais. Tamo junto, galera. Tchau. 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 Tchau.